E aí pessoal, beleza? IrmãsSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Obrigado de coração pelos 518 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal IrmãsSoloHD. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. E aí pessoal, é um vídeo tipo, ei, com dono de Minas e Rimas, matando esse cara que não traz a bar-prima, mas você ainda tá no primário, otário. Já passei sem muito tempo, fazendo free depois do itinerário. Mas eu provo que o hip-hop realmente é o seu caminho, tu não é maluco, não pedaço, mas mas menino, maluquinho. Brabo demais, não é muito brabo do Dua Massuna, sabe? Brabo demais. Você é tudo negativo, meu coração é baixo de zero. Vai tudo dar certo, pode falar meu aliado, mas a positividade no Brasil onde tudo sempre tá errado. Então você tem que aprender, eu não espero, tudo do flow negativo, eu rimando te congelo. Mas sabe que você falar que tá narrativa, felicidade ou tristeza é tudo uma perspectiva. Aê, você tem que aprender, eu não espero, tudo do flow negativo, eu rimando te congelo. Mas não tem ponto de vista em uma terra onde ninguém passa a visão. Brabo demais, mano. Fatal, esse Dua Massuna esse round, mano. Mas sabe, parceiro, nesse beat que eu tô bem. Você quer passar a visão com a lupa do Kant, cobrei? Aê, cobrei, 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 cobrei. Brabo demais, mano. Brabo demais, mano. Dua Massuna esse round, mano. Dua Massuna esse round, mano. Dua Massuna esse round. Brabo demais. Brabo demais. Brabo demais. Brabo demais. Dua Massuna esse round. Brabo demais. Brabo demais. Brabo demais. Brabo demais. Brabo demais! Amassou! Fimou muito, mano! No momento eu tô matando um rap e eu tô rarainha Eu tô nessa jala, com calma Léus, um pté É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu to em batalha e sabe o quanto eu te escutei Eu tive lá na era de evoluir Também evoluir Eu quero ver você me pegar Brabo demais, mano, o Dudu irmão Muito nessa batalha, mano Vem! 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 Vai morrer, vai matar! Vai morrer, vai matar! Vai matar, vai matar! Vai morrer, vai matar, vai morrer, vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver, sai, sai Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei dizer da guerra pra mim é indiferente Então seja mais competente, que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente, é que a nossa mente é Tudo uma armadilha, por isso eu faço isso Por mim, pela família, que a coroa tá ali Elas vêm pra me ver vencer É por isso eu não posso falhar, eu não perco pra você Muito bravo, mano, muito bravo Não sou da decorada de perder na frente da mãe E não merece a metade idiota Porque eu tenho a placa, mãe, o HD mudou de rota Fatal esse nome, fatal esse nome Uma das melhores batalhas do Dudu Ai, 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 ai Então pera que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar Para de chorar, rapaz Pior que você quer falar de Navi Então é melhor não se afogar Sem mar de hype Toma alguma dose Seu mar de hype tá tipo o Rio Doce Bravo demais E os MC do seu lado estão te perguntando Peixe morre pela boca e vacilou pelo nariz Sininho tocou o sino, Dudu fugiu por um triz Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda Só quando o sino tocar Então pode tocar o sino, mano, só que se acusão Se não tem mortalidade, eu virei o saltidão Isso que você não pega, isso que é conteúdo E é por isso que o rap eu uso de escudo Falou do Rio Doce, aqui fica bacana Gosta do Rio Doce, vive na rua da lama É complicado Calma aí que eu posso puxar Sua foto bebaça com os amigos Brabo demais, mano Eu mando umas rimas E tá ligado, mano, que isso não é o Dimas Só que na batalha eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada aqui no canal do Dimas Não é forjada, os amigos chamam Quem é que se lembra do Gael passando vergonha na rua da lama Se achando estourando igual coquetel molotov Brabo Brabo Se hoje aqui te frigo, você pode tentar me encarar Mas você não me coloca medo Esse é o mano do Duda MC arrombado Por isso vai trair os seus conceitos Eu vim te explicar Por isso a rima CH Aqui não há valor Batalha da Vila Só David Vila na base Me chama até de matador Por isso você não tem um ataque Você não vai nem me contrariar Atitude de MC fugido Não tem qualidade, vou repudiar Então para de peixe Tipo Neymar e Ganser Meninos da Vila Esse é o desfecho Então me chame de Faves Dominei a Vila Ou posso mudar Eu não sou Chaves Mas abro porta pros moleque Ou pode até me chamar de prot E eu sou da Vila É um barril de rap E eu não sou o Sam Brabo demais, mano Sabe que sua rima é muito feia Eu não vou trair meu conceito Já que isso é respeito E por onde eu piso O conceito me rodeia Você é MC? Você veio de Chico? Veio de Rodeio E eu mudei aí Então pode parte MC que fala muito E quer dominar dourada O boy acaba de chifrar Sim, mano Por isso você é fraco Nessa batalha, Dudu Então se acostuma Você fala que eu falo Nessa forma Na seletiva eu fiz a zona Bato de frente Levo uma surra Deixa eu voltar Bem-vindo, pessoal Não tem ideia boa Por isso o cu Pessoal quero ver você Você quer falar de histórico? Ah, que legal Na seletiva o Dudu Apanhou Se trombando mil vezes E dessa mil Uma você ganhou Bravo demais, mano Bravo demais, mano Bravo demais Que legal Essa é a diferença da minha Coroa pra você CH Nunca se esqueça Quem é reu e nasceu Pra brilhar Pode tomar vários socos A coroa Nunca sai da minha cabeça Uma das melhores batalhas do Dudu, mano Só levanta a voz contra o Dudu quando você tiver um título de lenda Tudo isso aqui, se liga pra vocês O rei é pela postura, coroa, dinheiro nunca tem fim no reino Tudo isso aqui, você é eleiro Você tá cantando marra nessa porra, meu bolho é coroa, vulgo vizorreiro É de Flamengo, eu ganhei no seu ninho A diferença de quem é babado e coroa de ouro A minha de espinho Bravo demais O seu boneco é a tinta vermelho, jamais será o boneco Flamengo Então rapaziada, o que foi a reação das batalhas do Dudu? Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários o top 5 a top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal e nosso logadê Tamo junto, é nóis, falou